Fala Gisiel, tudo bom? Preço de touro, compra um S10 2019. Sem discutir o mérito de quem é melhor, quem é pior, apenas perfil de cliente. Há clientes que preferem comprar carro zero quilômetro e não carro usado. Por ter medo de pegar um carro usado que não é de procedência, por não ter conhecimento suficiente para ir atrás de um carro que ele sabe que ele confia em ir lá, olhar e comprar e cair numa pegadinha dessas que tem. E você sabe que tem, esse S10 2019 espetáculo, não tem nem o que te falar. Muito boa picape, motorzão, 200 cavalos, nossa senhora, sensacional. Só que, igual eu falei, tem perfil de clientes que gostam de carro zero quilômetro, que não quer uma picape tão grande assim, ele quer uma picape um pouco menor, de porte menor, igual a a Toro, que é um SUV com caçamba. A Toro tem uma pegada mais urbana, diferente dessas picapes diesel 2019, a E-Lux, a S10, essas UMAs, então ela tem uma pegada mais urbana. Você vai num mercado, você consegue parar sem ocupar duas vagas, você acha vagas na cidade com mais facilidade para estacionar, ela tem mais mimos de tecnologia em relação a essas picapes maiores, e ela, vamos falar assim, tem um preço mais acessível em relação, se for comparar novo com novo. Agora, usado com novo, é perfil de cliente. Tem gente que vai preferir comprar um S10 usado e está tudo certo, e tem gente que vai preferir pegar uma Toro 9 e também está tudo certo. Vida que segue, bola para frente.